Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à compra do óculos. Hoje eu vim aqui comprar com o Kleber, pegar a minha lente que chegou e ele vai explicar pra gente a loucura que é essa lente. Então agora eu vou deixar aqui com ele, porque ele que é o especialista, tá? Então a gente tem aqui os óculos que ficaram prontos, os dois que escurecem no sol, Transition. A novidade é a do Jim 8, que é o que escurece mais, mais rápido. A lente azulzinha é o Crisal Safira, a diferença dela pras outras lentes, além do residual ser de outra cor, ela tem ainda algumas camadas de proteção, que é o anti-risco, repelência à poeira e à água e o anti-manchas também. Então é uma lente que engordura muito menos do que as outras lentes, tem uma proteção do FPS do sol, 35% de tudo que é nocivo para os olhos, fora que é a lente que mais tira reflexo de todas, é a lente mais transparente do mundo, é o Crisal Safira. Então ela fez a promoção em dobro, fazendo um óculos você ganha outro, na ótica Felipe. As duas lentes iguais, o índice 1.67, o grau dela é um pouco mais alto, então ela escolheu duas armações, uma de acetato e uma de metal. O meu grau é 9.7, é bem alto, gente. Exato, 9 de miopia com 2 de astigmatismo, o olho esquerdo 7 de miopia com 2 de astigmatismo. Então a gente escolheu um índice para deixar uma lente mais fina, ela vai testar agora o tratamento que escurece e vamos ver como é que fica. Eu vou fazer escurecer lá para vocês verem a mágica, peraí, rapidinho. Ó, então agora, depois delas escuras, dá uma olhada. As duas escurecem bem rápido. Deixa eu tirar daqui essa daqui também. Tipo um óculos de sol. E quando sai lá fora, vai escurecer desse jeito, entrou no prédio, clareia também na mesma velocidade. Então esse aqui é o GIN 8, mais rápido a transição, do escuro para o claro, e ainda mais escuro do que uma transição antiga. É uns minutinhos e ele já esclareia de novo para ficar com aquele antirreflexo azulzinho. E agora é a hora do test drive, né? De ver como que vai ficar o grau novo no rosto dela. Gente, eu virei a câmera aqui para mim, tirei a máscara só para isso, né? Mas ó, aqui, inclusive eu fiz teste de covid dois dias atrás e eu não estou com covid. Aí aqui, ó, tem os meus óculos já antigos. Nossa! Não, mas a qualidade ótica dele é muito diferente, assim. É muito boa. A qualidade ótica dele, você sente que é uma lente diferenciada. Bem transparente. E aqui, olha, ele não ficou fundo de garrafa, ó, tá vendo? Lógico que diminuiu aqui meu rosto, mas é porque o grau é muito grande. Mas, ó, bonito, né? Mas aí tem um outro ponto também, que eu escolhi um óculos mais largo para eu ter, para eu conseguir dirigir e olhar para o lado e não ter ponto cego. Então, eu optei por isso. E agora vamos experimentar o outro. Ai, nossa, gente, não enxergo nada, nada, nada sem óculos. Sem óculos, olha aqui. O outro, bem legal. Esse aqui me falaram que ficou mais senhorinha. Eu estou aqui, vem aqui aparecendo o vídeo, tio. Estou aparecendo você. Ó, e ele vai fazer um óculos hoje aqui na Ótica Felipe também. Eu trouxe meu tio aqui para fazer. E ele vai fazer com o Kleber também. E se você vier aqui falar com ele, procura o Kleber, que ele dá aquele descontinho. Fala o que você viu no canal. E ele vai dar aquele descontinho legal para você, tá bom? E a forma de pagamento também aqui é sempre bem facilitada e tudo mais. E agora ele vai explicar para a gente como que funciona a parte de certificados. Ele está anotando ali, fazendo algumas anotações de certificados. E ele vai explicar para a gente que lente é essa, qual o nome da lente, se você quiser comprar uma igual, o que você tem que chegar aqui. Mas assim, gente, aqui é o lugar mais barato da cidade de São Paulo para você fazer essa lente. Em umas óticas aí de bairro, ela ia sair quase o dobro do preço, tá? Então agora eu vou passar a palavra para ele novamente, para ele explicar para a gente como funciona. Ó, já ficou clarinho, tá vendo? Sim, rápido. Mas eu vou usar o outro, que eu gostei mais do outro. Esse daqui eu vou usar para reunião. Quando eu tiver reunião com o cliente, é mais sério. Eu gostei mais desse aqui, mais minha cara. E agora a gente vai mudar. Peraí, vou dar pause no vídeo aqui. Pode ir. Então, pessoal, primeiro vamos começar com o certificado do material da lente. Ela escolheu um índice surfaçado da Stiles, da Essilor, 1.67. Ele é um índice muito fino para, especificamente, quem tem grau alto, igual ao caso da Viviane. Então, esse é um certificado de um ano de garantia, 12 meses, do material da lente dela. Então, ela vai ter junto com essa garantia o tratamento, que é o Crisal Safira. Então, você tem um ano em qualquer lugar. Na loja, você ganha mais 12 meses extra. Então, você tem dois anos de garantia. Se riscar, pode trazer que a gente troca a lente. Dois anos de garantia no Crisal, mais um ano de garantia no Transition, que é a novidade, o GEN8. Mesma coisa, você vai ter a tecnologia da transição bem rápida. E o certificado de autenticidade. Ela pegou uma lente Eisen Transition, em dobro. Então, é uma lente surfaçada digital. Para quem é do ramo óptico, sabe que isso faz uma diferença para quem tem um grau alto. Então, vem tudo o que foi feito no óculos dela, o grau dela, todas as especificações, para mostrar que a lente é uma lente autêntica e original Varilux. Então, hoje na ótica Felipe, você economiza muito mais escolhendo as lentes Exilor. Então, é isso? Isso aí. Ah, peraí. O quê? O que é isso? Essa é a flanelinha do Crisal, que é uma flanelinha mágica. Por que é uma flanelinha mágica? É uma flanelinha que ajuda a não acumular poeira. O que risca a lente é a poeira. Então, aqui você vai ter uma lente com tecido diferenciado. Vai limpar mais fácil a sua lente, que já é anti-manchas. Então, ela vai deixar uma vida útil maior, para não riscar tão fácil. Ah, bacana. Muito boa. Essa é uma flanela só para quem é cliente que compra a lente Crisal. Então, é uma exclusividade Varilux. É legal. Ah, bacana. Bom, gente. Então, vocês entenderam, né? É todo um... Tem toda uma ciência por trás. Tem vários certificados e aqui eles têm muita demanda de lente. Então, acaba saindo mais barato e também mais experientes. Os técnicos aqui são mais experientes, porque eles fazem muita lente. Eu imagino que deve ter ótica de bairro, que compra daqui para revender lá no bairro essas lentes. Porque aqui é no terceiro andar do Shopping 25 de Março. Então, é um polo de ótica e você pode vir aqui para comprar. Agora, a gente vai fazer a... A gente vai fazer o exame e vai fazer a questão do óculos em 40 minutos, que aqui também tem. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Então, já se inscreve no canal, já acompanha, porque você vai ver como fazer com óculos em 40 minutos sem... Ai, como fala? Sem exame, sem nada. Você vai chegar aqui, vai fazer o exame e já vai sair seu óculos, tá bom? Um beijo, um abraço e tchau!